Olá, seja bem-vindo de volta às nossas aulas, aqui os nossos vídeos, a nossa série de vídeos sobre a vida do John MacArthur, sua vida e ministério. Eu sou o professor Felipe Prestes e estamos aqui exatamente com os vídeos da escola Charles Spurgeon com esse propósito, com esse fim que é falar um pouco sobre a vida, o ministério e o que a gente pode aprender e se inspirar também, obviamente, do que o John MacArthur tem feito na sua caminhada. Então, já quero passar aqui para o que o livro chama das escrituras e a pregação. Então, o que o John MacArthur diz é que eu uso um sistema que chamo negligência planejada. Meu plano consiste em negligenciar tudo, até que o meu estudo, enquanto o meu estudo não tivesse sido feito. Eu achei muito interessante isso, eu já tinha visto ou ouvido, agora eu não lembro, acho que eu tinha ouvido o John MacArthur falar isso em alguma pregação e isso chamou muita atenção. Que foi exatamente o fato de que ele já combinava com a igreja, com os irmãos em Cristo lá da Grace Church, que ele passava, ele começava a preparar o sermão dele e ele não fazia nada, não fazia outra coisa se não estudar, até que o seu sermão de domingo estivesse pronto. Quando ele estivesse finalmente pronto, aí ele ia cuidar das outras coisas que a ele eram confiadas. Mas, até então, como ele diz aí, ele chama de negligência planejada. Tenha muito cuidado, já digo de antemão, para que você não faça um ctrl-c, ctrl-v, digamos assim, não simplesmente copie e cole aquilo que o John MacArthur faz ou fez no seu ministério, tá? Para que você não saia por aí dizendo, ah, mas o professor do ar da escola Charles Spurgeon falou que o John MacArthur, ele não fazia nada até que o seu sermão estivesse pronto, então vou fazer igual. Bom, já falei que é todo um contexto sobre isso e tal, Mas o princípio é muito importante. O que o princípio nos apresenta? É que o papel principal do líder, do líder, do pastor, é que ele venha alimentar o seu rebanho e cuidar do seu rebanho. A gente vê lá em Atos 6, inclusive, aqueles homens sendo chamados, os diáconos, os primeiros diáconos, alguns já, assim, os consideram que ali nós temos exatamente homens que vão cuidar das mesas para que a liderança espiritual venha cuidar daquilo que é realmente importante que ela cuide, que é exatamente a oração e a pregação da palavra. Então, a aplicação desse princípio, John MacArthur, aplicando lá dentro do seu contexto, foi eu vou estudar para o sermão e não vou fazer outra coisa até que esse sermão esteja pronto. É claro que isso só é permitido a um pastor fazer dessa forma se ele vier, de fato, a ser um homem dedicado à palavra de Deus, dedicado às Escrituras, um homem que a igreja percebe, vê completamente entregue à palavra de Deus. E é exatamente sobre isso que eu estou falando. Não é que você vai chegar lá na igreja e dizer olha, eu vou querer a mesma coisa do John MacArthur. O John MacArthur certamente construiu essa confiança da liderança em relação a ele para que ele pudesse, digamos assim, clamar e fazer essa solicitação, essa exigência, de fato, para os irmãos. Então, o que nós temos aí é que, como o texto nos diz, ainda que eu não pregasse outro sermão, eu daria graças a Deus todos os dias pela graça santificadora que me vem através do estudo diário da sua preciosa palavra. Os pastores devem estudar para conhecer a Deus, não só para fazer sermões. Para mim, a maior alegria da pregação vem, não no passo final à proclamação, mas na transformação da minha própria vida. Então, quando John MacArthur fala isso, ele fala algo muito considerável, inclusive, para os nossos dias, que é exatamente esse comprometimento que deve-se ter com a pregação, no sentido do que a pregação deve gerar em nós, aqueles que estão preparando. A pregação não deve ser somente para transformar as pessoas, mas inicialmente para transformar o pregador. Então, muitas vezes a gente vê que isso não acontece, exatamente porque a gente nota muitos que querem sair por aí mostrando o que está acontecendo, mostrando o que eles prepararam no sermão. Então, vem as palavras no grego, as palavras no hebraico, as palavras em alemão, as palavras difíceis e tal, quase como uma tentativa. A gente não consegue ver o coração, mas, na verdade, a gente consegue ver, às vezes, uma tentativa de mostrar a erudição em um sermão e que pode ser que indique que essa pessoa não foi tocada pela palavra, porque a palavra nos humilha, a palavra nos transforma, a palavra nos molda, ela despedaça o nosso coração. Então, é quase inconsistente, não só quase, de fato é inconsistente, alguém que diz pregar o sermão, que preparou um sermão, mas que não foi transformado por ele, ao ponto de ficar por aí com verborragias acadêmicas gratuitas para o povo de Deus. Então, o que João Macarto fala aqui com relação a isso, é que ele é abençoado por ser transformado pela palavra ao estudar a palavra. E não simplesmente alguém que vai lá na frente e fala daquilo que estudou. É muito mais do que isso, a pregação começa na vida do pregador. E se o pregador não for transformado, dificilmente essa palavra vai ter um efeito maior na vida daqueles que a ouvem. A palavra de Deus tem poder para fazer o que ela quiser, o que Deus quiser, é óbvio. Mas o que eu quero dizer é que as pessoas notam se essa palavra transformou o coração do pregador. O que é muito interessante de João Macarto novamente falar aqui. Ele diz que os pastores estudam para conhecer a Deus. Não é somente para levar uma exposição, não é somente para levar um sermão bem estruturado e tudo isso. É claro que eles precisam fazer isso porque esse é o papel deles, é o trabalho deles. Mas não é só isso que eles fazem. Esse é o ponto, essa é a questão que eu quero chamar aqui. Ok? Muito bem. Seguindo adiante, a gente vê aí mais ainda sobre a pregação. O fato de que, como o John Macarto coloca, aliás, como Murray coloca sobre o John Macarto, é que ele definiu uma congregação forte como uma congregação que aprendeu a falar com uma só voz sobre os assuntos doutrinários essenciais. Sermão sem doutrina não edifica cristãos fortes. Então, de fato, a gente vê que a pregação é o momento de solidificar a congregação na doutrina. E a gente vê muito isso nos sermões do John Macarto. A gente vê um homem comprometido com a doutrina e comprometido com o ensino da doutrina no meio do seu sermão expositivo. É isso mesmo. Não precisa necessariamente você ser temático para ensinar doutrina para os irmãos. Você não precisa necessariamente parar um dia à noite, um domingo à noite, um domingo pela manhã para falar somente sobre cristologia. Não que não possa fazer isso, obviamente, mas você pode fazer isso também na exposição do texto. Você pode fazer isso na exposição de livros que focalizam a cristologia. O que é mencionado também, como nós temos aqui. Outro resultado de o pregador ter uma visão correta das escrituras é que essa perspectiva o levará a negar todas as ideias contemporâneas que falam de ajustar a mensagem de maneira que seja adequada ao auditório ouvinte. Ou seja, as escrituras precisam ser vistas como palavra de Deus. Elas nunca poderiam, nunca deverão ser vistas como somente mais um livro, somente mais um conselho, certo? A palavra de Deus deve ser vista como de fato é. É Deus falando. Naquilo que a escritura fala, Deus fala. E isso vai levar o pregador a não como nós vemos João MacArthur falando aí e vemos na vida dele. vemos no seu ministério, ele não ficava e não fica, na verdade, se preocupando com qual é a próxima tendência para se seguir. Ele simplesmente prega a palavra, leva o evangelho para as pessoas e as pessoas vão se convertendo. Não precisa-se de muita, digamos assim, de chamar a atenção das pessoas de qualquer outra forma. Isso vem exatamente a partir de uma noção clara do que é a palavra de Deus, certo? Então, como nós vemos aqui, os homens de hoje podem viajar a uma velocidade de 400 milhas por hora em vez de 4, porém fazem as mesmas coisas quando chegam ao seu destino, né? Ou seja, os homens de hoje, eles continuam perdidos, eles precisam de transformação. Essa correria do dia a dia, a tecnologia e tudo isso, ela pode ter mudado a nossa vida para muitas coisas, mas no final das contas, a palavra de Deus, viva e eficaz, ainda é o que é necessário para nos transformar, para nos moldar, para mexer com o nosso coração e a tecnologia por si só, obviamente, não vai mudar a nossa vida. O que muda é o Senhor Jesus Cristo e a sua palavra. Então, exatamente por isso, nós precisamos de uma visão correta das Escrituras, de palavra de Deus, de suficiência da palavra de Deus. A palavra de Deus é suficiente, nós não precisamos de nada mais para termos transformação de vida, se não a própria palavra de Deus, ok? É isto, espero que tenhamos compreendido tudo isso que colocamos aqui e até o próximo vídeo, quando continuaremos falando aqui sobre a vida e o ministério do Joe MacArthur. Um grande abraço e até mais!